Então, foi através da Coordenação Regional da Juventude que eu tomei conhecimento desse grande projeto que eu achei maravilhoso desse programa de uma vocação em cada comunidade promovendo a oração, promovendo as vocações e os jovens conversaram comigo, eu passei isso aos padres na Assembleia todos aprovaram e isso faz com que no dia 22 de abril na Diocese de Rondonópolis, esse mesmo projeto esteja lançado eu acredito assim que vai ser um ressurgimento das vocações em nossas comunidades, em nossas dioceses Cada comunidade uma nova vocação A CIDADE NO BRASIL